Até o desespero nos advogados do Bolsonaro, viu? Final de semana terrível pra eles. Olha, primeiro, a revista Carta Capital mostrou aí com fontes na Procuradoria Geral da República que o atual PGR, que é o Paulo Gustavo Goné, é ele quem faz as denúncias aí no caso dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, ele vai denunciar o Bolsonaro aí no mês de junho, pelo menos em três inquéritos. O Bolsonaro vai ser denunciado por inúmeros crimes que somados dão mais de 90 anos de jaula. A coisa vai ficar bem feia pra ele. A Carta Capital também fala aí que esses processos levarão à prisão do Bolsonaro. Só que não é nem disso que eu vou falar aqui. Acontece que os advogados do Bolsonaro foram avisados aí e achincalhados, humilhados publicamente na imprensa por ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Esses ministros disseram que, olha, eles avisaram aí, o Bolsonaro muito provavelmente vai ser preso e ele continuará inelegível, sim, e a culpa é dos advogados. Eles é quem fizeram uma estratégia errada. Dizem aí esses ministros que, como tudo é política, os advogados não souberam aí fazer uma estratégia que o Bolsonaro pudesse no futuro reverter aí os processos que tem contra si. A estratégia que eles adotaram acabaram levando o Bolsonaro a três condenações no TSE que já transitaram em julgado e que não tem mais como ele recorrer a lugar nenhum. Então, a situação aí dele é cada dia pior. Os advogados... Imagina a carinha de bunda dos advogados. Os advogados depois deram uma entrevista ao Globo dizendo que não iam comentar. Mas o Bolsonaro está furioso. Já são dois veículos aí diferentes avisando, ó, vai ser preso, não tem o que fazer. Agora a giripoca vai piar e vai piar com força. Tem muita gente aí, eu vejo, desanimada, dizendo, ah, não acontece nada com eles. Olha, ninguém está mais irritado que eu com a demora do judiciário brasileiro. Ainda mais porque eu sempre faço esse paralelo aqui de que quando era o PT no poder lá no governo Dilma, ah, não tinha essa de, ah, vamos julgar quando o trânsito está em julgado. Não, prendiam os petistas todos. Inclusive líder do PT no Senado, deputados do PT, dirigentes do PT, eram todos presos. E aí depois viam se eram inocentes ou não. E o pior, no fim, todos foram inocentados. Todos, sem exceção, foram presos injustamente. Inclusive o Lula ficaram presos alguns muito tempo, outros menos tempo. Foram achincalhados por toda a imprensa e no fim eram inocentes. Agora com os bolsonaristas, nossa, pra prender um bolsonarista graúdo, aí tem que passar meses, aí é preso, aí depois faz a delação, ok? Aí é solto, faz a delação, ok? Aí pra prender outro demora, aí prender outro demora, e pra prender o chefão da quadrilha demora muito. Mas tem um paralelo aí, que eu vi alguns jornalistas fazendo, que é o seguinte, pra prender o Lula, imagine você como estava a oposição ao Lula, que acreditava nos crimes do Lula, em 2014, 2015, 2016, 2017, eles esperaram quatro anos pra que o Lula fosse preso em 2018, aí, em abril de 2018. Pra eles foi uma espera que parecia interminável. Muitos também falavam, ah, não, vamos prender o Lula, acabaram prendendo. E no caso não tinha nem crime do Lula. O Lula foi preso sem provas. No caso do Bolsonaro, ele deixou o poder faz um ano e cinco meses. Então, se você pensar, muito menos tempo. A situação do Bolsonaro tá deteriorando muito mais rapidamente, e olha que não tem a... Na época do Lula era uma perseguição total, era toda a imprensa, todos os veículos de imprensa, eles não davam nem sequer voz a um comentarista sequer que pudesse falar a favor do Lula, ou mostrar ali os crimes da Lava Jato. Eu lembro que o Boulos escreveu ali uma coluna na Folha, e a Vera Magalhães escreveu uma coluna no Estadão, e depois foi às redes sociais pedir pra que o Boulos fosse demitido da Folha, porque ele ousou escrever ali uma coluna que ele nem falou com todas as letras, mas falava, olha, o Lava Jato tá perseguindo. E aí falava, não, não pode, esse cara é um extremista radical, tem que ser demitido. E você via jornalistas pedindo publicamente a demissão de quem tinha opinião diferente, era um deus os acuda. Hoje, você não tem isso. Você tem lá no UOL, jornalistas como a Thaís Oiyama, que é garota de recados de fascista. Você tem no UOL, tem lá um professor de direito na Ierovich, que até dois meses atrás, ele tava defendendo o Bolsonaro todos os dias. Quase todos os dias. Faz uns dois meses que ele mudou e falou, ó, o Bolsonaro vai ser preso. E aí ele falou, ó, dado isso, isso, isso e isso, o Bolsonaro tem que ser preso, ele será preso. Agora não tem mais como. Mas o cara até mudou de opinião. Mas você tem inúmeros jornalistas aí na grande mídia que estão a favor do Bolsonaro. Você tem editoriais aí do Estadão dizendo que o Alexandre de Moraes está indo contra a lei. Você não tinha isso na época do Sérgio Moro contra o Lula. E olha, é uma perseguição danada, sem crime. Nesse caso, tem todos os crimes. E mesmo assim, com parte da imprensa ali virando um bolsonarismo moderado, não existe bolsonarismo moderado, mas fingindo moderação, principalmente Folha e Estadão e Metrópolis são veículos bolsonaristas hoje. Poder 360 também é um veículo bolsonarista, mas não tem tanta audiência como esses outros aí. As ações estão andando rápido. E aí o que acontece? Ministro do TSE deram uma entrevista aí ao Global Wall dizendo o seguinte, olha, o Bolsonaro foi condenado e tornado ele elegeu três vezes. E os advogados tiveram uma estratégia errada. Os advogados poderiam entrar com embargos de declaração. Embargos de declaração, para quem não sabe, é o seguinte, tem uma sentença e aí o advogado diz, pô, não entendi direito a sentença, você pode esclarecer este ponto e esse ponto aqui que não ficou claro. E aí o juiz, aí tem um prazo também para o outro lado e aí depois um prazo ainda maior para o juiz dizer, ó, isso aí que você não entendeu, advogado, é isso, isso e isso. E aí, imagina que isso atrasa o processo em dois, três, quatro meses, depende de quanto tempo demora para julgar. E aí, quando isso é julgado, aí o juiz diz, ó, então está condenado e agora é aqui, essa é a parte minuciosa, é assim. E aí o advogado diz, ó, não entendi de novo, você pode me explicar mais sobre esse, esse ponto? E aí demora, e demora, e demora. Eu vou dar um exemplo, o Eduardo Azeredo, que é do DEM, e agora, era do DEM, agora virou P, virou não, foi para o PL, o Eduardo Azeredo, a esposa dele, foi ministra do Bolsonaro, ele, eu confundi com a Rúlia, que usou isso, mesma corrupçãozinha, o Eduardo Azeredo, ele, ficou mais de dez anos, entrando com embargos de declaração no STF, para impedir sua prisão, porque o mandado de prisão dele, só seria emitido, quando acabasse ali o processo, e para acabar o processo, tem que ser julgado embargos de declaração, aí quando era julgado um, ele entrava com o outro, era julgado o outro, ele entrava com o outro, ele ficou mais de dez anos fazendo isso, e aí ministros do TSE, ministros do TSE, que é quem julga, disseram, ó, se os advogados do Bolsonaro, fizessem isso no TSE, o processo dele, não teria transitado em julgado, e aí, em determinado momento, quando a composição do TSE, tivesse maioria bolsonarista, ou quando a, a, a política do Brasil mudasse, a situação política, e tivesse ali, uma tendência mais bolsonarista, e o Bolsonaro podia entrar e tentar reverter isso aí, porque o processo ainda estava valendo, tem uma coisa, eu fiquei pasmo, por quê? Porque, embargos de declaração, foi decidido pelo STF, que eles não podem mudar o mérito, ou seja, se alguém foi condenado, e pediu embargos de declaração, ó, me explica melhor aí a sentença, o juiz não pode mudar a sentença nisso, mas, sabendo aí, que as cortes superiores no Brasil, a lei, a lei não interessa, o que interessa é, o político, principalmente julgamentos de políticos, né, o que interessa ao lado político, e a articulação que é feita, eles já admitem, ah, se o Bolsonaro tivesse feito isso, daria aí, passa por cima do que diz a STF, passa por cima, daria para ele ter, em algum momento, se tornado elegível novamente, mas como não fizeram isso os advogados do Bolsonaro, então ele ficará inelegível aí, até 2030, e não tem o que fazer, e o pior, tem mais 16 ações contra ele, no TSE, uma deve ser julgada aí, no segundo semestre desse ano, e ele deve ser tetra, inelegível aí, no segundo semestre desse ano, os advogados do Bolsonaro, deram entrevista dizendo, que não é inteligente, comentar, as declarações, as declarações, e comentar a estratégia da defesa, pois é, você vê aí, que até os ministros aí do TSE, estão, debochando dos advogados do Bolsonaro, e outra coisa, que é preocupante, você ver ministros, de um tribunal superior, que no caso, é um tribunal superior eleitoral, dando dica para advogado, agora qualquer político, que foi tornado inelegível, olha, entra com o embargo de declaração aí, que os próprios ministros, já disseram que adianta, hein, ó, o próximo aí, que tiver na lista, que acabar condenado pelo TSE, é só ir entrando com o embargo de declaração, para sempre, vamos dar um exemplo, no STF, o Collor, o Collor, foi condenado, o Collor não foi preso até agora, porque o Collor entrou com o embargo de declaração, e está lá, tramitando, tramitando, ele espera que isso vá tramitar, até o processo dele prescrever, e ele não é preso nunca, isso é o que os políticos ladrões querem, e você vê que tem, em pleno 2024, está cheio de ministros da STF, do TSE, que são, não apenas, conivente com isso, mas vão à imprensa, nessas jornalistas aí, que são porta-voz de bandido, e vão lá, e dão a dica, ainda para os advogados, via imprensa, em rede nacional, ó, façam isso, não façam igual, igual, os burros, dos advogados do Bolsonaro, faça assim, que você jamais será condenado, porque o seu processo, jamais acabará, e aí, quando, é, mudar a situação política, você consegue até uma absolvição, é essa aí que diz, mas tem um problema, o próprio Nayerovitch, que eu citei aqui, que ele, era contra a prisão do Bolsonaro, defendia o Bolsonaro em tudo, e mudou de opinião, faz alguns meses, ele falou, olha, tem uma decisão, ele lembrou, tem uma decisão do STF, que foi a decisão, que foi esprender o Azeredo, que diz o seguinte, olha, quem entrar com embarros de declaração, muitas vezes, é, além de, é, o mérito do, o mérito, é, transitar em julgado, imediatamente, como punição, ainda vai sofrer uma multa milionária, como punição, então, os ministros do TSE, estão dando dica aí, que o próprio STF, já disse que não pode fazer, só que, não pode fazer, mas o Collor, está fazendo, por exemplo, e com ele, não teve multa, não teve aí a punição, de transitar em julgado, imediatamente, já decretar a prisão dele, nada, aí você vê, que a lei é para uns, de um jeito, para outros, de outro jeito, depende quais amigos, tem uns e outros, e a influência desses amigos, em determinado momento, olha que coisa, como são as coisas, pois bem, aí, olha só, voltando aqui ao tema do início do vídeo, da carta capital, a carta capital diz o seguinte, a Procuradoria Geral da República, está terminando, as denúncias, que serão feitas contra o Bolsonaro, uma denúncia, já está praticamente pronta, que é a denúncia, do caso do cartão de vacinação, porém, o Procurador Geral da República, mandou o caso de volta, para a Polícia Federal, e disse, olha, façam a lição de casa, vocês tem que ligar, esse caso aqui, com o caso do dia 8 de janeiro, porque há indícios de que esses casos são ligados, o Bolsonaro precisava de um cartão de vacinação falso para ele e para a filha dele, porque o Bolsonaro precisava fugir do Brasil no dia 30 de dezembro, porque ele não queria estar no Brasil, nem na posse do Lula com medo de ser preso, e nem no dia que eles já tinham decidido que seria o gol, o dia da tentativa de golpe, que era 8 de janeiro, ele não podia estar lá, ele tinha que ter um álibi ali, então, o Bolsonaro não sabia se ele entrando nos Estados Unidos, como presidente do Brasil e sem data de volta, se não iam pedir o cartão de vacinação dele em determinado momento, não na entrada dos Estados Unidos, mas talvez quando acabasse o mandato dele, ou talvez quando acabasse os 30 dias que ele tem de visto como presidente da República, que ele já não era mais, não poderia renovar, ou em determinado momento, ou talvez na rua, ou em algum trâmite, então, ele tinha que ter um cartão de vacinação falso, isso tudo envolve ele estar nos Estados Unidos, para não estar no dia do golpe, polícia, liga os pontos, vocês mesmos estão investigando aí, é só trocar figurinha uma investigação com a outra, e nem precisa ser figurinha muito sigilosa não, só trocar aqui, aí você liga os pontos, diz aí o Gonê para a Polícia Federal, que deve finalizar isso aí, nas próximas duas a três semanas, finalizando isso, já está praticamente pronta a denúncia do Bolsonaro, aí, são pelo menos, 18 anos de jaula para ele, só que, diz aí, a capital também tem o caso das joias, em que as penas podem passar dos 30 anos de jaula, e também tem o caso do dia 8 de janeiro, isso aí, primeiro, na coluna da Andréa Sadi, no G1, ela disse, olha, a Procuradoria Geral da República, numa decisão, numa decisão do Alexandre de Moraes, em que ele soltou um ajudante do Bolsonaro, ele diz o seguinte, olha, como diz o pedido da Procuradoria, não foi tornado público, mas a decisão do Alexandre sim, e cita um trecho do relatório da Procuradoria Geral da República, dizendo que, olha, a prisão do Marcelo Câmara, não se faz mais necessária, porque nós já acabamos todas as diligências aqui, no âmbito desse inquérito, então, não tem mais como ele interferir nas investigações, e já cumpriu ali, o papel, a prisão dele, então ele pode responder aí em liberdade, até o momento oportuno de ser preso de novo, e aí, ali na decisão do Alexandre, está vazando o quê? Que a denúncia, também está vazando que a denúncia contra todos eles, deve ser feita muito em breve, porque se a investigação acabou, já foram feitas todas as diligências, é porque a denúncia já está praticamente pronta, está esperando aí o quê? O relatório final da Polícia Federal, que também deve vir aí nas próximas semanas, então, a situação está feia, os advogados do Bolsonaro estão primeiro sendo achincalhados, e também, publicamente, e também aí sendo avisados publicamente, de que, ó, as denúncias virão, e o pedido de prisão virá também, então aí vocês que vejam aí o que vão fazer, a estratégia de vocês, até o momento, foi a pior possível, olha, quando, em 2023, um ano atrás, mais ou menos, quando o Bolsonaro escolheu Weingarten como advogado, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui rindo, eu falei, olha, eu não sei quem é mais burro, se é o Weingarten, de qualquer maneira, o Bolsonaro está muito bem representado, para mim, que eu quero mais é ver ele preso, porque, ó, parabéns, escolheu aí um pior que o outro, um é mais burro que o outro, a estratégia, com certeza, vai ser a pior possível, olha, chegou no nível de ministros do TSE, repetirem o que eu falei um ano atrás, falar, ó, realmente, a estratégia foi a pior possível, e quem acompanha o Plantão Brasil aqui há 6, 7, 8, 9 meses, vai lembrar que eu falei isso nenhuma nem duas vezes, mas eu falei várias, que os advogados do Bolsonaro podem dar curso de burrice, viu, porque, ó, de ser burros eles entendem, agora, publicamente, veremos, veremos, domingão está ruim aí para o Bolsonaro e para os seus advogados, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, falou. Tchau.